Finalmente eles vão pra matar o Sukuna e a chance de salvar o Megumi foi pro ralo. A Maki é a primeira chance real de matar o Sukuna e eu vou te explicar o porquê no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. E como padrão aqui você já sabe, cara, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e caso também goste de Jujutsu Kaisen, porque é isso que eu trago aqui nesse canal, beleza? Se inscreve aqui embaixo. No último capítulo de Jujutsu Kaisen, no capítulo 251, o Itadori acabou falando uma coisa bem interessante. Itadori deixou claro que essa era a última chance deles derrotarem o Sukuna e salvar o Megumi. Porém, tem um problema aqui. Isso porque logo em seguida revelou-se que ainda tinha mais um plano. Era o ataque surpresa da Maki e o Itadori sabia disso. Itadori sabia que o seu plano pra derrotar o Sukuna juntamente com o Yuta não era o último, porque ele tinha conhecimento que ainda tinha Maki. Então não tem sentido em ele dizer aquela frase, a não ser que essa seja a última vez de fato que eles vão tentar salvar o Megumi. Na luta do Satoru Gojo contra o Sukuna, o Satoru em nenhum momento tentou matar o Sukuna, e sim causar dano o suficiente pra deixar o Sukuna inconsciente e assim ter a capacidade de salvar o Fushiguro. Prova disso foi quando o Sukuna caiu na expansão de domínio do Satoru Gojo. Nesse momento, o Satoru já tinha destruído o coração do Sukuna e poderia ter tentado lançar um golpe que destruiria o Sukuna por completo. Mas ao invés de tentar isso, ele tentou se aproximar pra destruir os outros órgãos e deixar o Sukuna incapacitado. O que ficou claro aqui é que em nenhum momento o Satoru Gojo tentou evaporar o Sukuna, destruir o Sukuna de uma vez. Ele tentou se aproximar pra deixar incapacitado e não matar o Sukuna. Ele sabia que o Sukuna tinha um grande poder de cura e que não ia morrer tirando ali alguns órgãos. Então essa era a tentativa do Satoru Gojo, não era matar o Sukuna e sim deixá-lo inconsciente. Ao invés dele tentar, por exemplo, utilizar um roxo ou um vermelho ali num Sukuna desprotegido, ele tentou se aproximar pra tentar executar esse plano. O próximo foi o Riguruma. Esse plano já era mais fácil de se colocar em ação, já que a melhor arma do Riguruma, a espada do Carrasco, era uma arma que acertaria somente o Sukuna. Então o plano deles era matar o Sukuna e deixar o Megumi vivo. Por fim, a gente tem o próprio Yuto Kotsu, que provou que não estava tentando matar o Sukuna em dois momentos. O primeiro foi na escolha do acerto garantido. Ele escolheu a técnica da Anjo, que acerta diretamente o objeto amaldiçoado do Sukuna. Porém, ele poderia ter tentado algum acerto garantido mais fatal, mas escolheu esse justamente para que o Itadori tentasse entrar em contato com o Megumi. O segundo momento de prova que o Yuta não estava tentando matar o Sukuna foi quando eles conseguiram imobilizar o próprio Sukuna. Em nenhum momento o Yuta tentou cortar a cabeça do Sukuna ou dar um golpe fatal, mas sim ele tentou abrir uma brecha para que o Itadori conseguisse contactar o Fushiguro. Isso também explica metade das críticas da galera fazendo do Sukuna ser salvo pelo roteiro. Eu não vou aqui exemplificar todas as vezes que a galera criticou isso, porque eu já fiz um vídeo específico para esse assunto. Mas boa parte desses motivos que a galera está achando que o Sukuna foi salvo pelo roteiro, é justamente por causa desse plano. Nenhum deles, ou quase nenhum deles, estava tentando matar o Sukuna, e sim imobilizá-lo, incapacitá-lo, para enfim salvar o Megumi. A ideia principal é salvar o Megumi, e com certeza isso é um fator limitante. De fato, o único que não estava nem aí e tentou matar de vez o Sukuna foi o Hajime, que é um dos motivos também que ninguém poderia lutar ao lado dele contra o Sukuna. Hajime estava nem aí para o Megumi, e isso é contra a maioria dos planos que a galera fez para lidar com o Rei das Maldições. Outro motivo do Hajime lutar sozinho não é claro, é porque ele queria isso mesmo. Então, de fato, ele ia lutar sozinho contra o Sukuna, porque era desejo do Pikachu. Agora, com a Maki já entrando, metendo uma espadada que atravessou o corpo do Sukuna, isso provavelmente é a prova de que eles meio que desistiram de salvar o Megumi. Agora, o plano é tentar matar de vez o Sukuna, porque eles têm que ter um pingo de responsabilidade também. Se eles falharem em derrotar o Sukuna aqui, o mundo vai para o Beleleu, então é muita responsabilidade. Óbvio, se eles tiverem a oportunidade de salvar o Megumi e derrotar o Sukuna, eles vão tentar. Eu acredito que o Itadori, principalmente, vai ainda tentar fazer isso, mas a Maki não, a Maki é diferente, ela não tem essa oportunidade. Então, eu acredito que ela entrou para atacar, para matar o Sukuna, e essa pode ser uma das primeiras a tentar fazer isso. Afinal, também é uma das últimas lutadoras que sobraram. Só que mesmo a Maki entrando para tentar matar o Sukuna, ainda há algumas alternativas que podem ser que eles poupem o Rei das Maldições. A primeira forma do Sukuna não morrer, na minha opinião, é a mais óbvia, é ele ganhando de todo mundo e saindo vitorioso desse fight. Já a outra forma é ele conseguindo sobreviver aos ataques mortais da Maki, mas acabar ficando incapacitado e inconsciente. Aí eu acredito que a Maki não daria um golpe final e tentaria trazer o Itadori para, de novo, tentar salvar o Megumi. Por isso, galera, esse pode ser o primeiro plano, de fato, que eles estão fazendo para tentar matar o Sukuna e se esquecer do Megumi. Tinha o plano do Riguruma, é óbvio que mataria o Sukuna também, mas ali era uma tentativa também de salvar o Megumi. Agora, provavelmente, eles desistiram e talvez o Itadori seja o último a tentar aí. Mas a gente tem que esperar o próximo capítulo para ter certeza de tudo isso que eu estou falando. Se você teve alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, deixe nos comentários. E também, de novo, se inscreva no canal para não perder nada de Jujutsu Kaiser, beleza? Eu quero agradecer a todos os membros do canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.